E aí pessoal, Grêmio com Dias Falks de última hora, nós vamos falar sobre isso e claro, vamos falar quem pode jogar, que estratégia o Grêmio teria e também a bomba do dia, Grêmio perde o mando de campo para a estreia do Campeonato Brasileiro, vamos também discutir isso aí. E aí, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas para dar uma acalmada, as notícias não foram as melhores nesse início de sexta-feira? Eu vou falar do quê? Eu vou falar de Maldonado, Fazenda Maldonado, carnes especiais, cortes uruguaios em Florianópolis e também Porto Alegre, você tem o melhor. A costela em tira é uma coisa de chorar, mas tem entrecô, tem ovelha, o cordeiro, impossível melhor. Fazenda Maldonado, você vai entrar na descrição do vídeo, vai ter todas as descrições da Fazenda Maldonado para você ter o seu churrasco, porque amanhã tem decisão e churrasco é obrigatório num sábado que promete ser eletrizante. Gente, duas notícias. A primeira partiu da coletiva do técnico Renato, que a gente ainda vai falar um pouco durante a noite, mas que hoje à tarde a notícia mais forte é o desfalque de Carbajo e de Kahneman. Carbajo, quando voltou, Carbajo estava jogando pela seleção uruguaia, voltou, voltou com uma virose e foi sacado do jogo. Aqui, o primeiro problema, a primeira dificuldade. Por quê? Porque Carbajo é um jogador da estrutura do meio campo e o Grêmio liberou o Tassiano, liberou o Thiago Santos. E aí vem a primeira grande dúvida, quem colocar ali? O óbvio, Lucas Silva, o também óbvio, Darlan, mas Ronald foi colocado no grupo principal, está na relação de jogadores e pode ser a surpresa por ali. O Renato, que hoje na coletiva, deu duas respostas que são diferentes. Uma abrindo a possibilidade, dizendo que ele está vendo jogar, que ele acompanha e que o jogador tem que estar pronto para jogar, quem está no grupo tem que estar pronto. Por outro lado, em alguma resposta, ele dizia, é, não deve se botar, tem o risco de queimar o jogador e tal. Então ficou uma dúvida sobre quem ele vai colocar para jogar no lugar do Carbajo. Eu acredito e torço para que seja Ronald. Com relação a Kahneman, Kahneman sofreu uma indisposição física, é preciso dizer, o Kahneman, ele vai mal naquele jogo lá, contra a equipe do Ipiranga. Ele é expulso ali e não joga no outro jogo, ou seja, duas semanas depois, o Kahneman apresenta uma dificuldade física que tira da lista. O DM do Grêmio, que tem relatado as lesões, relatou a do Pepe, a do Ferreira, a do Fábio, não fez nenhum tipo de nota com relação a Walter Kahneman. Nenhuma nota em relação a Walter Kahneman. Então, aqui, uma situação que merece, sim, que a gente pense. O que houve com Walter Kahneman, a ponto de a gente não saber como que ele vai, que tipo de lesão, que tipo de dificuldade que o tirou duas semanas depois de uma partida que ele foi expulso, o tirou do jogo. Então, vamos ficar atentos aqui a essa relação. Passado isso, nós vamos para a bomba do dia, que é a punição do STJD com relação ao Grêmio, no que diz respeito ao mando de campo. No jogo Grêmio e Cruzeiro, na Série B do ano passado, torcedores de torcidas organizadas protagonizaram uma grande briga na arquibancada norte. Vocês lembram desse episódio? Naquele, durante o intervalo, praticamente, do jogo, naquele episódio, o Grêmio foi punido com perda de mando de campo. O Grêmio, então, entrou com um processo ali, aquelas medidas liminares ali para suspender a punição e conseguiu. Só que agora veio o julgamento. E o julgamento, então, indicou três jogos. Um, perda de mando de campo, e dois, com a arquibancada norte fechada. O que que isso determinou? Que o jogo entre Grêmio e Santos, na abertura do Campeonato Brasileiro, no final de semana do dia 15 de abril, já será fora de casa. A expectativa é, inclusive, que o jogo seja no centenário espaço do jogo deste sábado pelo Campeonato Gaúcho. Essa relação, por exemplo, do mando de campo, e eu vou confessar para vocês, tá? Eu vou ficar muito atento a isso. Não que isso sirva para alguma coisa, mas é incrível como alguns espaços nós temos brigas, mais brigas e mais brigas e as punições não acontecem. E as relações aqui, elas são quase que definitivas. Sempre tem alguma dificuldade maior quando o assunto é arena e quando o assunto é Grêmio. E é preciso tentar entender por quê. O que há de tão diferente aqui que nós temos isso? Ah, tem gente que diz, ah, isso é clubista. Não é. Prestem atenção. Se fosse clubista, eu seria o primeiro aqui a dizer, ah, perseguição. Tem alguma coisa que, de alguma maneira, ou o Grêmio trabalhou mal e não se cercou das melhores ferramentas, ou o fato do Grêmio ser gigante faz com que os olhos ao Grêmio estejam mais ligados. Porque a gente está vendo briga em todos os lugares, brigas em todos os estádios e isso, de alguma maneira, não rende situações iguais no tratamento entre os clubes brasileiros pelo STJD. Então, vamos ficar só atentos, que é o que nos resta. O que nos resta, e principalmente, no jogo contra o Santos, na abertura do campeonato, tem uma obrigação. É ganhar o jogo. Porque o Grêmio vai ter um jogo a menos para mandar no seu estádio. Nós temos 19 jogos, já serão 18. E isso a gente sabe que três pontos na vida de um clube num campeonato desse tamanho é o mundo. Já perdemos o campeonato por um ponto, já fomos rebaixados por um ponto. Então, isso pode ser muito ruim lá na frente. No primeiro momento, não é. Mas lá na frente, pode ser. Então, que se tenha o entendimento do tamanho disso e que se trabalhe. O Grêmio procura reverter, está lutando, mas eu acho que essa posição é definitiva e o Grêmio não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que fazer. O Grêmio vai ter que absorver isso, tentar tirar benefício. Lembrando, né, preciso sempre dizer, quando o Grêmio não joga na arena por culpa do Grêmio, que é o caso, né, uma briga de torcida do jogo, o Grêmio, inclusive, paga uma multa para a gestora do estádio. Porque o Grêmio, a fonte de receita do estádio, ela é, obviamente, os jogos, ou grande parte disso é os jogos. Então, quando tu não joga por uma culpa do clube, tu tem até multa para pagar. O que deixa ainda mais trágica essa punição e é preciso dizer, brigaram, brigaram, e quem pagou a conta foi o Grêmio e o torcedor que não brigou. Ou não é verdade? César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.